Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou ir visitar a obra, faz tempo que eu não vou lá, né? Dá uma olhada. Então, faz tempo não, né? Porque a gente chegou ontem, mas eu não sei como que tá o andamento lá da obra, então eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa um like e se inscreva, me siga no meu Instagram aí embaixo. Vamos lá pro vídeo. Tchau. Nós colocamos aqui, ó, na casa do meu pai, da minha mãe, as coisas lá de casa. Gente, a gente viajou, era pra gente ter comprado porta de madeira pros banheiros, só que essa aqui foi mais cara que a de madeira. Num momento assim a gente não pensou, mas enfim. São lindas de qualquer jeito e é isso. Aí a outra tá ali também. Gente, como vocês podem ver ali, ó, eles já arrancaram todo o telhado, já passaram o madeiramento ali pra fazer as vicas ali em cima, né? Aqui a gente comprou mais tijolos, né? Porque a Ramanu já disse antes que vai precisar de mais tijolos, porque a gente vai levantar. Areia. Brita. Areia. Mais areia. E vamos ver. Tá trancado aí, né? Tá. 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 Entramos aqui. Aqui ele ainda não tirou o fogo, né? Mas olha só aqui. E tem uma cigarra aqui, ó. Olha aí. Já tirou tudo aqui, menina. Olha o banheiro. Gente, nós vai tirar pra essa pia, esse vaso, a gente vai fazer o banheiro da Helena. A gente não vai colocar... É... Box. Box. Box aqui porque... Tem risco de quebrar, né? Como a criança, não é bom não. A gente vai colocar só a banheira dela aqui. Essa janelinha aqui a gente vai só reformar ela, porque ela tá boa. O piso daqui a gente tá vendo ainda, mas se a gente ver depois que a gente limpar aqui tá bom, a gente não coloca. Porque até então tá bom. Só se precisa dar uma limpeza. Aí aqui, ó. Ui. Aí aqui é o quarto da Helena. Vocês viram, né? Que ele colocou a janela. E ficou assim. Ó, teto. Destelhado. Que ele vai aí começar a subir a casa, né? Tá aí. Aqui o Pedro ainda falta quebrar. É... A porta do banheiro. E a janela aqui. No caso, a porta do banheiro vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Aí a janela vai subir. Bem aqui. E aqui vai ser o banheiro, ó. Eles passam aqui, ó. Ele é grande. Ó, é um espaço. A gente fez o banheiro até ali, porque a gente quer fazer umas ideias aí, mas vocês vão saber se vai dar certo. Tá? Vamos lá. Aqui já tá aí o acabo. A novidade daqui é aqui. Olha só. Ele já começou a subir aqui. Pra quem não sabe, essa parede aqui é aquela lá. Vamos ser de janela. Então aqui vai ter uma janelona. E ali também vai ter uma janelona. E aqui no caso vai ser a pia, tá gente? A pia aqui lá na louça. Vai ter aqui um balcão, né? De uma árvore. E aqui é a janela. Aí aqui é a porta, ó. Só que o Pedro ainda não tirou esses entulhos, porque eles não vão assentar a porta agora. Vão assentar só depois que subir a casa. Né? Daí o Pedro vai quebrar o resto aqui. E tirar toda a cintura e jogar por aí. Eu não sei se esse cintura vai dar pra jogar, porque já tem muito lá. Eu acho que a gente vai ter que contratar uma caçamba pra levar esse resto aqui. E o quintal tá assim, gente, essa zona. Mas depois a gente vai mexer nesse quintal. Quem sabe fazer uma piscina, né? Isso aí é luxo, gente. Aí tem que ser depois de toda a forma da casa. E olha só aqui. Também já tá tudo destelhado. Esse aqui, ó. A gente tá vendo a gente fechar também. E aqui deixar uma porta. E aqui fazer uma... Nesse espaço aqui, ó, gente. Tipo... Fazer uma brinquedoteca pros cinco filhos. Pra minha brincada. Pros três filhos. Porque a gente quer ter três filhos. Então a gente vai fechar, tipo, ou assim ou ali. A gente não sabe ainda. Fechar aqui. E fazer aqui uma brinquedoteca. Colocar brinquedos. Forrar todo o chão com alguma coisa. E aí colocar brinquedos pra eles. E eles ficarem brincando. E colocar um cercadinho aqui, ó. Talvez a gente feche aqui, ó. Se a gente fechar aqui, eles não vão ter acesso a piscina, né? E colocar alguma coisa aqui. Veremos. Se é algo que você pensar. Aí, pro... Quem sabe o futuro... Quem sabe o futuro filho? A gente fare o quarto ali, ó. Tipo, com a porta bem ali. Com acesso daquela sala, né? É. Pra cá. Tipo assim, ó. A gente fechar daqui. Aqui já dá um espaço muito bom pro brinquedoteca. Tipo, daqui. Ali. Tudo aí. E daqui. Até aqui, ó. De quarto. Dá um quarto bom também. Colocar a cama. Isso aí é planejamento pro futuro. Pro nosso perfil. Se a gente faz na segurinha ou menina. Mas se for menina, vai dormir junto. Porque aí a gente faz um quartinho pras duas. Eu sempre dormi junto com a minha irmã e a mim. Vem cá, gente. Vou mostrar. E aí, rapaz, a gente comprou o ferro. Ele vai subir ferro numa casa toda pra ficar bem firme. Não é hora de subir, não, gente. Esses ferros vão ser passados nas beiradas. Ah, igual aquele não. Pra fazer colunas, né? Pra poder levantar a casa pra sustentar o peso do tijolo que vai vir em cima. Isso. Vai cuidar pra você. Toda a estrutura aí da casa. É, gente. Vai ficar bonito. Eu já tô até vendo. Já vi tudo. Já vi tudo. É isso. Arquiteto nada, arquiteto aqui. Daí, depois que tiver mais atualizações, eu mostro pra vocês. Porque agora eles vão começar a fazer toda a estrutura da casa, né? Pra subir ela. E depois fazer ela no estilo caixote que eu falei pra vocês. Que era o que a gente quer. E aí depois a gente vai ter que vir com uma pessoa pra vir colocar a calha, né? Pra passagem da água. Aí vai ficar ótimo. Depois de tudo isso, que a gente vai começar a mexer por dentro, né? Mas... Vai dar certo, gente. Aí vamos começar a pintar. Eu não vejo a hora dessa casa tá pronta. Pra me mudar pra cá. Mesmo que eu amo morar lá no apartamento, mas... Gente, tem nada melhor que você ter seu canto e não depender mais de aluguel. Aí vai ser assim, tá? O projeto da casa. Então a cozinha vai ser bem extensa. Ah, eu não falei pra vocês. Mas a gente vai fazer uma área ali. Olha lá. Bem lá naquele canto lá. Que ele apresenta de novo. A gente vai fazer uma área lá com churrasqueira. Porém, o que eu falei pra vocês. A gente tá dando prioridade aqui na casa. Que vai ser mexer aqui. Depois que a gente tiver terminado tudo aqui. Se a gente tiver bem bonitinha, a gente vem pra esse fundo. Que aí a gente vai comprar grama. E aí, quem sabe, uma piscina, né? Vamos ver como vai estar as condições. Nem que a gente parcele, né? Em 70 mil vezes. Mas a gente vai comprar assim uma piscina. Pra tanta Helena fazer aula de natação. Eu gosto muito dessas ideias. E a gente tem que fazer um cercadinho na piscina, eu acho. Ou manter a casa fechada, né, gente? Tipo a porta ali. Porque a única porta que vai ter passagem pra ir pro fundo. É aquela porta grandona que vai ser ali. Só manter ela fechada, né? Porque a gente não pode vacilar com a criança. Mas vai ficar muito bonito. Tenho fé nisso. E é isso então, gente. Mas depois eu venho com o nome dela. Hoje eles vão mexer aqui ainda, né? Vai. Então hoje eles vão mexer aqui ainda. Tá bom? Aí vocês vão vendo tudo aí. Tchau, tchau. Olha só, gente. Como tá aqui em cima. Esse aqui é o forro, né? Aí tem a estrutura de madeira do forro. Ó. Tem bastante fio. Eu aqui mostrando pra vocês uma visão de cima da casa. Pedro Antônio. Ai, que medo. Mas é isso. Ó. Ótimo. Tem um monte de fio ali mesmo. Meu pai e o Pedro vão começar a tirar esses entulhos daqui, ó. Pra... Porque o moço já pediu pra tirar. Que ele vai colocar a porta ali, né? Vai fazer um enquadramento só. Não vai colocar ainda. Não vai colocar a porta ali, né? Daí o moço tá empilhando as telhas aqui, ó. E ele falou que algumas dá pra aproveitar porque é telhão. E, gente, é boa a telha. Aí as que não der a gente vai comprar. Tá bom? Madeira também compramos. Tem mais telha ali. Esse aqui é o fio, né? Pra fazer toda a fiação da casa. A gente vai ter que comprar um outro também. A gente pegou o número de um cara que pega essas coisas aqui, ó. Pra tirar daqui. Tanto essas árvores também. A gente vai pegar o número de um cara que pega aqui dentro. Tão tirando a telha daqui agora. Porque vai quebrar esse daqui. E o moço tinha colocado aí perto. Então eles tão tirando pra quebrar. Já tá quase finalizando aqui, ó. O ventulho. Tiraram a telha daqui. Agora vamos tirar esse negócio. Dá uma retinha aí, pá. O senhor joga a sinuca? Vamos começar a fazer uma vaquinha já. Vai, ô. Até que já solta a área aí, nós já compramos a sinuca. Já tá finalizando aqui, ó. Nesse meio aí, gente. Vai aquela portona. E ali as janelas. Esse piso aí é pro banheiro. Aí o Pedro tá tirando. É entulho, gente. É entulho. E é isso, gente. Aos poucos a casa vai ficando do jeitinho que a gente quer. Loco o piso também. Tudo vai se ajeitar. Oi. Oi, meu amor. E esses cabelos, mamãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.